Em audiência pública da Comissão do Trabalho, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho defendeu a necessidade de punir o empregador que não respeita a opção ideológica do empregado. Cláudio Mascarenhas afirmou que não é possível separar o cidadão e o trabalhador e disse que o empregador não pode querer controlar quem trabalha para ele. O ambiente de trabalho não pode privar qualquer pessoa da possibilidade de expressar ou de manter consigo a opção ideológica que seja inderente à sua própria história de vida. Já o presidente da Associação dos Juízes Federais criticou a proposta por prever que esses crimes de demissão ideológica sejam julgados pela Justiça do Trabalho. Fábio Ramiro defendeu que o certo é atribuir esse julgamento à Justiça Federal. Porque o que vai se discutir quando se julga um crime contra a organização do trabalho, obviamente que tem um aspecto material, um objeto material, é a proteção social do trabalho. Mas o que se discute muito mais são aspectos concernentes ao direito penal, ao direito processual penal. Especialmente tipicidade, culpabilidade, a dosimetria da pena. E isso o juiz federal está habituado a fazer isso porque esse é o seu dia a dia. Isso é o que ele mais faz. O representante da União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços, Murilo Gouveia, disse que é contra tornar crime a demissão por questões políticas. Para ele, já existem normas suficientes para tratar esses casos. O que nos preocupa? Politizar o ambiente de trabalho. Isso me preocupa intrinsecamente. Porque é isso que o projeto está falando aqui. Nos preocupa também a liberdade das pessoas. Isso é fundamental. As empresas não funcionam, seus empregados, atuando 100% da sua opinião. Hoje, mais do que nunca, com a tecnologia em cima, você vê pessoas preparadas hoje, eu não consigo que elas evoluem. E a empresa não evolui efetivamente também. Então, nos preocupa muito que tenha alguma coisa que possa deixar mais claro isso. Mas não falta instrumento. E nos preocupa, e é uma fala de preocupação, né, Silêncio? Deixar isso um motivo ideológico na área capitalista, não seja muito bem tratado esse assunto. E ele transborde o tema. O representante do Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho também defendeu a proposta de tornar crime a demissão ideológica. Para Lucas Reis, as relações de trabalho são diferentes de outras situações da vida privada. Ele citou diretrizes da ONU pelo trabalho decente e lembrou que os casos de assédio eleitoral nas empresas cresceram muito no ano passado em relação às eleições de 2018. Em 2018, as queixas envolveram 98 empregadores. Em 2022, na eleição para presidente, as denúncias envolveram mais de 952 empregadores. Ou seja, quase é mil por cento de aumento de denúncias de assédio eleitoral entre 2018 e 2022. A partir desses dados, o que a gente consegue perceber? A gente consegue perceber a importância e a atualidade desse tema. E é por isso que o Estado brasileiro tem que combater qualquer forma de assédio no ambiente de trabalho. O deputado professor Paulo Fernando, do Republicanos do DF, afirmou que é contra a proposta. Não é razoável obrigar e manter uma relação de trabalho que se exige cooperação, que se exige afinidade e objetivos, convergência de interesses, de ideias, valores e princípios. Se o empregado e o empregador, ao longo do relacionamento, verificam que não partilham desses mesmos elementos, a rescisão do contrato é o caminho natural.